Olá pessoal mais uma vez com você pessoal vídeo de hoje que eu vou fazer aqui mostrando para vocês aqui é o açude aqui pessoal como é que tá aqui o açude pessoal do nosso onde nós mora aqui graças a Deus pessoal esse ano ele tá cheio já estrangou pessoal graças a Deus olha isso aí pessoal tanto d'água aí e olha a quantidade d'água nesse açude aí ó é muita água com açude pegou viu e esse açude aqui onde nós mora aqui pessoal nós o nome desse açude aqui é o açude do cavalo o que a parede tendo aqui ó vou mostrar aqui para vocês e aí Eita pessoal Daqui lá para sair lá no outro lado Lá em cima É um bocado de metro Tá tudo coberto D'água Lá naquela mata Onde vocês estão vendo aqui Lá é a represa Vem de lá a represa dele Olha aí pessoal Só cozão Vem meus amigos aqui Galinhazinha d'água voando aí Vamos aqui Eita pessoal Olha aqui do tamanho desse mato Aqui na beira do açude Aqui pessoal E é porque tem gato dentro Mas olha aí O tamanho desse mato Que é na beira do açude Pessoal esse açude Tá cheio de peixe Tem carai e traí E mursu Tem três maicas de peixe Vem pessoal Fiz até um vídeo Que mostrei para vocês Botei o espiel aqui Botei o espiel aqui Só pegou muito Foi mursu pessoal Galinhazinha d'água Galinhazinha d'água aí Galinha d'água aí pessoal Como é que ela faz a zoada aí Galinha d'água aí Pessoal nós vamos agora Lá na parede do açude Que eu vou mostrar para vocês Lá da parede Pessoal fiz uns vídeos aqui Pessoal Uns vídeos aí Eu fiz mostrei para vocês Quando ele estava Bem pouquinho Quase seco Mas graças a Deus Esse ano 2024 Olha aí Como é que está Maravilhosa aí De água aí Coisa linda aí Maravilhosa Uma maravilha Só Deus mesmo Que pode fazer um negócio Desse aqui Para nós Para nós Para os bichinhos brutos Bebê né Para todo mundo E para os bichos brutos Que estão soltos aí Na manga aí Muita água Para eles bebê Estava muito difícil aqui Faltando água Para nós Graças a Deus Agora esse ano No inverno 2024 Tem bastante água Graças a Deus Em todo canto Vamos agora Na parede aqui Está aí Aqui a parede Olha aí Pessoal Péssimo de agaroba Aqui Olha o ninho São aí Olha Pessoal Aqui tem Campina Galo Campina Pessoal Vocês aí Meus amigos Não se esqueça Deixar um like Se inscreva Comente Eu agradeço Cada um de vocês Que estão me acompanhando Desde o começo Do meu canal Agradeço Todos vocês Os que já estão E os que estão Para vir aí Conhecer o meu canal Aí também Agradeço Vocês Pessoal Meus amigos Agradeço Todos vocês Olha aí Olha aí Pessoal Eita Essa tiririca Zona Aí Nós Estava comendo Esse mato Dentro do açude Tem impressionador Mas graças a Deus Não foi não Aí A gente Veio pouca água Nele Assim Descoberto Mas aqui O mato Está todo No pé Da parede Isso aí É o mato São os capim Zinho Já tirei Daqui Que nós Fala Esse capim Zinho Aqui Vamos dar Uma descida Aqui Já tirei Que nós Fala Esse capim Zinho Aqui Isso aqui É o que Está aí No pé Da parede Dele Todinho Já tem Esse outro Mato Por cima Desse capim Aqui Tem a cor Pessoal Tem a água Rio fundo Que está aí O passarinho Está animado Tem a cor Pessoal Os caras Aqui Vai crescer Fica meio Grande Os caras Os lápis Meio grande Aqui Já tinha A cara Já Passando Já a cara De meio Que eu peguei Aqui Quando estava Quase Seco E agora Desse D'água Aí Que salta Tem que ir Bem caladinho Aqui Na beira Do açude Aqui Na beirada Do açude Aqui Da parede Aqui Por causa De um Chão De um Talinhão Ia passando Eu tenho Medo Ela ia Passando Cheguei Zoando E a gente Não pode Fazer Muitas Zoadas Não Porque Pode Eles Abacar Maria Baixando Em cima Da gente O capim Zão Aí Tchau e aí pessoal passo patinha ali ó e os que eu ainda posso ir dá para vocês ir um patinho bem bonitinho ele nadando pato d'água meus amigos vídeo aí espero que vocês tenham gostado vocês não se esqueça deixar o likezinho aí se inscreva comente até o próximo vídeo se Deus quiser E aí